Oi gente, hoje temos a vingança da vingança É que eu não consegui engolir ainda aquele vídeo E não é que eu não consegui engolir ainda Mas teve um monte de comentário que era gente não entendendo Que o seu objetivo naquele vídeo era me deixar puto mesmo Eu fiquei puto E a outra parte dos comentários foi todo mundo falando Julio faz isso, vai aparecer aqui na tela tudo que estão pedindo Estou pedindo pra ela achar as camisas de futebol Vai estar pingando um monte de comentário na tela Pra não dizer que eu estou mentindo Eu não vou só pedir pra você pegar as camisas Eu vou te fazer algumas perguntas sobre futebol Que eu quero que você mostre em todo o seu conhecimento E assim, não é nem tipo preconceito Ah, a mulher não entende futebol É que você não entende Tem muita mulher que entende mais do que eu Então é só que você não entende eu vou zoar Pegou no meu ponto fraco A galera pediu, é nóis Eu quero que você explique o que é o impedimento Só logo de cara assim, o negócio mais complexo do futebol O que que é? Eu sei Ó, o goleiro tá aqui do time A Tem que ter um jogador dele antes da linha Tipo, na linha Antes de todo De todos os outros do time Se não tá pedido É a bola, não pode vir Entendeu? Tá, tem que ter um goleiro antes de todo o time E a bola não pode vir Não, que goleiro? Não Isso que é a explicação Não, vamos falar de time de defesa e time de ataque, tá? Tá, tem O time que tá atacando não pode jogar a bola pro cara, tipo, não pode ter um cara do ataque mais perto do goleiro do que um time da defesa, entendeu? Do que um cara do time da defesa Exatamente E também tem outra situação que pode ser impedimento Na linha aqui ó, da bola não pode ter um jogador que tá atacando na frente de um que tá defendendo Sentindo o gol Na linha da bola não pode ter um jogador que tá pra lá da linha da... É isso Eu não sei Reversão, sabe o que que é reversão? É um canal É um canal Não É, brigado, brigado pela propaganda desde já Mas da onde surgiu esse sinônimo? É quando ele faz assim, né? Essa aí é a substituição Não, ele faz assim, então Ô, treinador Não Ele faz assim Mas tá, mas o que que significa fazer isso aqui? Reversão E o que que é a reversão? Quando ele manda chutar a bola de novo Mas por qual motivo chutar a bola de novo? Porque ele não tinha pitado ainda É? Eu acertei? Uh! Chupa! Eu entendo muito mais o que você pensa E aonde pode acontecer a reversão? Na asfalto Só na asfalto? Não, sempre quando a bola parada No tiro de meta, não pode? Então se o cara... Não sei Sabe o que é tiro de meta? Isso aí, quando o goleiro vai chutar a bola Vem lá no fulão Então o Rogério Senna não faz gol de falta de tiro de meta Não, quando o goleiro chuta a bola lá do gol, né? Lá do gol dele? É, da goleira dele Da goleira? Que que é goleira? A mulher tem uma mulher lá no meio? O goleiro tem uma goleira? É o casal? Gente, é goleira O negócio, o quadrado Você chama o gol de goleira? Goleira E qual? O pessoal do sul me defende, pelo amor de Deus, é goleira E quando você assiste futebol feminino? Tem a goleira que tá defendendo A goleira Como é que o jogador recebe o cartão vermelho? Pra ele tomar o vermelho, o que tem a acontecer? Dois amarelos E por que que ele toma um amarelo? Falta Muito... Entrou Como é que é? Muito entrou Falta muito grado É uma facada? Mas não dá pra tomar um vermelho direto? Acho que dá Será? Tem briga assim né Quando é muito sério Seríssimo Só quando tem briga Não Quando é muito seríssimo Quem ganhou a ultima copa do mundo? França Certa resposta Quantos mundiais no Brasil tem? Mundiais? Copa do mundo Brasil tem? Tipo todos os times? Por que que fala o Palmeiras? Não tem mundial É o mundial Mundial de seleções é a copa do mundo Mundial de clubes assim é o mundial Ah tá Sei lá, tem umas quatro, cinco Quatro ou cinco? Cinco Acertou Mentira! É sério? Vou te falar uns itens nada a ver e você vai me dizer o que são no futebol Chaleira O que é uma chaleira? Fazer um chá No meio do jogo vai lá, faz um chá Pega a meia Distribui pra galera Pega o café É a mesma coisa que um chapéu Jogar a bola por cima Por cima do outro jogador Como é que chama no suíço aí? Chapéu Balão também Chapéu, balão Tesoura Tesoura? É, joga e empurra Papel, tesoura Empatou Que que é uma tesoura? É uma tesoura cara Vai cortar os cabelos do jogador e fica na cara igual o teu assim ó É o que eu chamo de caneta, não é? Passa a bola no meio da perna Tesoura é carrinho violento Ah tá O cara vem com as pernas abertas aqui e tchá Corta o cara Ai dá no saco? Por que no saco? Ela acha que bate assim os dois Tu que? Só assim os dois pra dar carrinho junto e... Mano, isso é a perna do cara pegar no meio da perna do outro Ah não, mas o cara dobra a perna antes A tesoura quando entrou aqui ele fecha Pup, pra derrubar o outro Caneta, caneta você já acertou? O que joga no meio das pernas É caneta, né? Lá no sul No sul é caneta? É Ah, você acertou tudo Você acertou tudo Separei pouca coisa também Coisa tranquila Que que é uma trivela? Sabe o que é uma trivela? Mano, não sei nem o que é uma trivela na vida real Tipo uma mentira? Não, mas por exemplo uma caneta A caneta tem um negócio lá, né? Não, mas a trivela não existe O que é trivela? Um chute de trivela Como é que é um chute de trivela? Não sabe? Pega em três dedos Ah mano, não é possível É isso? Como é que você sabe? Eu chutei, trivela, três dedos E chapa Eu vou dar chapada aqui, ó É uma chapa do pé É, ela sabe tudo Gente, eu tô muito boa Chupa por isso você não esperava Foi bem, foi bem no quiz Agora eu vou chegar naquela parte que todo mundo tá querendo ver Eu quero que você busque a camiseta da Bosnia Zegovina Posso? Posso? Vou te dar um minuto e meio também Valendo, um minuto e meio Já sabe onde tá todas as camisas Amor, a porta não abre com a roupa Mano, o que que tem uma camiseta da fila que nem é de jogar bola? Red Bull Brasil Olha lá Ó, uma dica Não tem nome escrito na camisa Então você vai tomar no seu cu Ela é azul Pronto, dica boa Ela não vai acertar Achei É essa? É essa? Você trouxe a camisa Essa aqui é a Universidade do Chile, né? Mas não tá escrito nada É a única azul que não tinha nada escrito Não, não é Eu vou te mostrar qual que é da Bosnia Aí é bom, o que que acontece? É melhor não me mostrar Porque eu posso confundir com a outra já, não? Não, não Aí eu tiro pra te ajudar Agora você é só pra me ajudar Isso é azul, não? É azul Tá escrito Bosnia ali, ó Bosnia Zegovina Essa aqui é de boa Quero que você ache a camisa da Espanha A Espanha é fácil, tá valendo Qual que é a Espanha? A cor você já sabe Não adianta nem eu falar Achou? Acho que sim Já pegou? Não, errei Erei, né? Vai, tá valendo o tempo Você pode tentar pegar outra 30 segundos Mano, por que tem umas camisetas de uns negócio bosta aqui no meio? Amor Não tem nenhuma vermelha da Espanha Barcelona? Por que você não pegou qualquer uma? Porque eu tô procurando Amor, olha aqui, ó Espanha Vermelha E amarelo É igual a bandeira Final da Champions League Que era a camisa do Liverpool Mas que cor? Ah, você também quer saber tudo cor? Você ganhou uma camisa dessa quando a gente viajou Ai meu Deus Eu acho que aliás a que tem aí é sua Já foi 30 segundos Acertei? Puta merda Não acertei? Acertou Pelo menos uma Essa eu botei fácil, mano Essa eu botei fácil E vou mudar uma aqui Mas enquanto isso eu acho uma do Ajax É tipo aquele produto de limpeza Ajax? Eu nunca ouvi falar nisso O time que revelou o Ibrahimovic Ah, pronto Agora entreguei a melhor dica Tô indo Achou? Não Como você tá indo sem nada? Tá vindo sem nada? Tô vindo com uma aqui que não tem nome Que isso? Na hora que era pra trazer você não trouxe? Isso aqui o que? É da Espanha É a camisa, é o segundo uniforme da Espanha Eu vou querer a camisa do Boca Juniors Ah, é uma azul e amarela, né? Essa ela vai saber qual que é Porque eu não vou dizer o que aconteceu Mas você lembra Achei Vai Boca Juniors Acertou Ah, essa aqui por que você adivinhou? Porque tem esse B&J aqui Camisa do Japão Vai acabar Do Japão Ah, eu vi essa Não, então não é mais do Japão não Camisa da... Não, vai tomar teu cu Não, é do Japão Eu falei qualquer uma Bayer de Munique Que cor que é? Tem vermelha, tem branca Gente, é muito difícil Achei Ah Achou? Como você achou? O que tá escrito aqui atrás? Nossa Tô com o braço doendo já, amor Eu ainda te dei mérito nesse vídeo Que eu fiz as perguntas e você mandou bem Ao contrário de você A pessoa me rebaixou Então olha só A gente vai fazer a revanche Eu vou pedir as mesmas coisas Mais uma? No outro Quero ver se você aprendeu Fazer pedir as mesmas coisas Fala aí nos comentários se vocês querem a revanche, tá? Aproveitando que eu tô maquiada Só queria falar que eu gravei um vídeo lá pro meu canal Se inscreve lá no meu canal Aqui na descrição Vai tá o Reversão O canal dela O meu canal pessoal Teus 3 canais É, tá tudo aqui Tem 8 bilhão de canal aqui Por favor, ajude nós e se inscreva Deixa o like aqui Vamos arregaçar de like Bater recorde Fala o número 500 mil likes É recorde mesmo Falou, tá falado Dá o like Se inscreve aqui no canal Estamos quase chegando a 2 milhões Muito obrigado a todo mundo que é inscrito aqui Vamos que vamos E a Dia dos Namorados tá chegando Tem uma dica pra dar pra vocês Qual? Fala da Louty Que a gente fez a campanha É verdade, é verdade Tô com muita maquiagem A gente fez a campanha de Dia dos Namorados na Louty E tá muito bonitinho Inclusive, galera de São Paulo Olha gente, a gente tá atrás dos ônibus A menina belicioso que viu nós Mais do que você tem que falar Que é pra entrar lá no site Louty.com.br Não, Louty Shoes Tá aqui na descrição também Primeiro link Ah, você não sabe o seu site Louty.com.br Você que é um boy mara maravilhoso Quer dar um presente pra sua gata Ou você que é uma gata Quer dar um presente pra sua gata também Tem lá, tá? Fique à vontade Tchau É nóis Beijos